Estamos previstos então aqui de Giorgitão até Cayenne. E aí a gente tem alguns CBs aqui na localização da sua decolagem, tá tranquilo então pra hoje. Nós estamos com 2 horas e 35 para hoje, a alternativa é com 1 hora e 35, 5 horas e 7 o total de combustível que a gente vai usar pra etapa. Essa é a rota prevista, saindo aqui com a Golf 443 até a GEDAX, aí a gente desce a Cayenne. Vamos cruzar a Fird para Maribu e também a Fird e Cayenne nessa operação. Estamos sem nenhum item mel, nenhum CR na aeronave, nós temos um tanque pra essa etapa, né? Meteorologia na rota no momento. A gente tem aqui alguns CBs com 6 nós apenas, né? Pra saída, estamos com 1.900 aqui. E a chegada lá com 1.900 também, 29 graus, por enquanto tá tranquilo também pra nossa operação. Nenhum NOTAM aqui pra operação de Cayenne em New Yorktown. Pra nossa decolagem, a gente vai usar aí 2.397 com a temperatura de 27 graus. Ontiar de 208, elevação de 88 pés aqui. Configuração da GEDAX, full tank pra decolagem. Provavelmente a nossa autorização vai ser essa daqui mesmo. Após a decolagem com 27 graus, a gente vai usar um 9.50 de climb normal. E a gente vai decolar com Flap 10 pra simular um pouco mais do que fica próximo aqui da aeronave. Pras cartas aqui de George Down, a gente vai sair então, provavelmente aqui, sai pelo chinete, quilo ou alfa. E a gente vai até a ponta de espera da 0.6 via pista mesmo, né? Pra fazer a decolagem. Nível de voo 0.90 e a saída vai ser a saída direta. Então, caso de pano, a gente aborta com Callout do Stop até 60 nós. Qualquer falha após 60 nós, a gente vai com Stop ou Go. E aí a gente só aborta por conta de Engine Fire, Engine Flare, Wind Sheer e Aircraft on Safe to Fly. Pra aeronave agora e vamos fazer OK. A gente vai configurando aí do decorrer do voo. Cheddy Chigan, International Information, Quebec, 210 Zulu, Winds R066 at 8 knots. Visibility unrestricted. 1500 few clouds. Temperature 28, dew point 24. Current QNH is 1009. Arriving and departing runway 06. Cheddy Chigan, International Information, Quebec, 210 Zulu, Winds R066. Papa Sierra Charlie November Tango, present your copy. Papa Sierra Charlie November Tango is cleared to Sierra Oscar Charlie Alpha as filed. Expect departure runway 06. Climb and maintain flight level 040. Expect higher clearances 2 minutes after departure. Squawk 3-1-2-0. Papa Sierra Charlie November Tango is cleared to Sierra Oscar Charlie Alpha as filed. Climb and maintain flight level 040. Expect higher clearances 2 minutes after departure. Squawk 3-1-2-0 Cessna Charlie November Tango. Cessna Charlie November Tango, read back, correct? QNH is 1009, or let us know when you're ready to taxi. QNH is 1009, Cessna Charlie November Tango. 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 Acho que a gente tá pronto pro start então. E já pedi autorização com normal checklist do before start checklist. Aperto flat inspection complete, as shock and cover removal, spark and rex set, field quantity 2200 pounds. Já temos autorização de start, cem o flow, clear left and clear right. Reload nactor window close, beacon on, trust field position, maybe onX1, on, vamo ter o 2-1 também, pressionando desliga, hotel totalmente errado, platice em later, cedish. Merges part never normal, parallel ride, look, ful-forward, reconchandar up it off, propel area. Vamos solicitar a autorização do taxi. Charlie, November Tango, ready to taxi. Charlie, November Tango, taxi to runway 06 via taxiways Alpha. Charlie, hold short runway 29 and runway 06. Runway 29 and runway 06, Cessna, Charlie, November Tango. Interactualization on midfield departure. Lat, controls, check. Também só para confirmar o nosso manifesto de carga. Saindo aqui de Georgetown para Caenna, nós estamos aqui com um total de 1.000 e... Um total disponível de 478 kg de carga porque a gente está com pouco combustível. E o cara já está com full combustível, mas está sem passageiro, né? Então está bem tranquilo a nossa operação, George. Estamos próximos do ponto de espera, before takeoff checklist. Ok, briefing confirm, suction gauge checked, flight controls checked, flight instruments checked. Flaps 27. 27, before takeoff checklist, down to the line. Tango, Charlie, November Tango, ready for departure. Cessna, Charlie, November Tango, contact hour on 118.3. Cessna, November Tango. Estou falando, gente. Vamos ver o hi-hawing. Fichar, sim. Achei engraçado a flight simulator 2020. Cessna, Charlie, November Tango, clear to cross runway 11. Clear to cross runway 11, Cessna, Charlie, November Tango. Todos os tráfegos que aparecem no simulador, parece que eles miram a sua aeronave, sabe? Eles não... Parece que eles vão para cima do avião mesmo, como eles veem a sua posição. Não sou muito fã de ficar mexendo nessa tela, porque é muito comum dele dar pane. Charlie, November Tango, ready for departure. Charlie, November Tango, windsor 066 at 8 knots, cleared for takeoff. Runway 06, maintain runway heading until above 1100 feet, then turn right heading 156 to intercept course. Cleared for takeoff. Runway 06, maintain runway heading until above 1100 feet, then ride to 156 Cessna, Charlie, November Tango. Takeoff. Call far set. Speed alive. 60, rotate. Esse é o tráfego online, né? Porque, pelo menos, os tráfegos que eu tenho aqui são desabilitados. Ok, aceleración altitude. Set flight level change 104 knots. And flaps up. Switch check, flaps up. Set all of our paratron. And nav mode. Inertial, normal, climb power set to the shuttle. Paying to drive by the business, on the time it's not to the launch. Climb power set, flaps up. Inertial, let's check. Down to the line. O aeroporto daqui em si, ele não tem nenhum procedimento de saída, né? O Georgetown, ele só, só se possível enxergar. Maintain flight level 090, contact Georgetown, control on 128.6. 28.6, 090. Flight level 090, center on 128.6, Cessna, Charlie, November Tango. Atualmente, ao contrário, você tem que ir reduzindo potência conforme ela vai ganhando altitude. Corretíssimo. Okay, MSA, flight level change, 115 knots. Create transition altitude. Set standard. Standard set. Passing 048. Twice set. Below the line. Altimeters set 1013. Third takeoff checklist completed. Nossa, que bizarra essas nuvens. 1700, 310. Tá muito abaixo ainda o consumo. Dá pra fazer um ajuste mais pra frente dessas... Passos. 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 Pizarra é a dar. Seja batta, está chegando. Tchau, tchau. . 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 Um trecho bem longo que a gente acaba ficando até sem comunicação por um longo período aqui. Vamos fazer algumas considerações a respeito do nosso destino, Caenna previsto e a meteorologia de Caenna novamente, mas aparentemente está previsto a pista 08 também. Em Caenna a gente vai ficar na posição 3 ou 4, que é lá no final do pátio para poder pernoitar. Muito provável que vai executar o RNAV chegando por caro. Não sei nem se ele está previsto aqui no simulador. Prefiro nem ficar mexendo muito porque isso daqui é meio mais pra frente a mexendo isso daqui porque eu tenho uma... esse negócio não é legal de ficar mexendo em boa, cara. Beleza, climate 06, 141. Turn right por 412. Máximo de 210. Tem que tomar cuidado com essa restrição porque a gente vara fácil. Máximo 220, subindo para 2.000. A nossa mínima de setor aqui para essa aproximação será de 25 milhas náuticas. Entre a nossa posição a gente está com 2.000, 2.300, 2.700. A gente troca para 3.000 para ficar garantido. 25 milhas, 2.300. 3 graus de inclinação. A gente vai fazendo o crochê que vamos aproximar com 120 nós. E flap 10. A gente pode ir até pensando na configuração da próxima etapa para o peso do balanceamento. Vai ser a mesma quantidade de carga também e aí é só a quantidade de combustível que já vai ser para chegar em Belém. Dá até para basear um pouco menos dependendo do valor de combustível. Etapa de 2 horas e meia também até Belém. 3 horas. Ah, a General é uma puta de uma máquina, cara. Eu vou falar real para você. Estou super fã, principalmente com relação ao motor, mas principalmente em relação a aviônicos, né, cara. O painel NXI, ele... o G1000, a versão nova, né. Essa NXI, ela é surreal realmente. Traz uma paulada de recursos que te ajuda muito no voo, cara. Só que, infelizmente, ainda está muito o que o simulador aqui oferece. Não tem 1% do que o avião faz real, entendeu? A gente vem aqui só para se divertir um pouco, brincar e tal, mas... Está muito longe ainda do que o avião oferece, infelizmente. N1CB funcional. Não funcionam os alarmes de fogo. Estética, pelo menos, ela funciona, mas não tem funcionamento com a aeronave. A emergency power lever não tem função. E o shutoff, provavelmente, ela corta o motor e a cabine. A cabine não funciona. E volta para o nav mode. GPS, check it. EFT, bearing 2, nave 2, sem dados. Deixar no nave 2. Ele nem permite colocar o navio no bearing 2, né. Puta que pariu. O que mais de notável aqui para a nossa chegada? Comove no novo. Só ver a nossa idade de descida. Cara, tem que estar... É comove a 2.000, né. FCA 2.000. Aqui são 5 milhas. E aqui são 5.6 milhas. Então, são 4 minutos. Dá para descer 2.000 pés. Dá para cruzar a cara com 4.000, até atingir o FCA 008 com 2.000 pés. Fazer uma descida mais contínua para 4.000 pés depois. Essa região, eles abandonaram bem aqui no simulador, viu. Está muito pobrezinha. Só as imagens de satélite crua mesmo. A imagem não tem tanto detalhe da parte do Bing lá, né. Os mapas da Microsoft. As falhas na imagem de satélite. O satélite deve ter tirado foto com só o pino, né. Aí o rio fica com reflexo maior e eles colam do jeito que pega a imagem de satélite. Eles colaram aqui em cima. 1, 1, 4, 3, 0, 9, 1, 7. Recebendo. É assusto o tempo que você fica sem falar com ninguém nessa região. É, já está previsto mesmo. Eu vou fazer uma guardiagem de satélite. Deixa eu ver aqui no sistema quanto a gente está fora. Eu tenho que colocar aqui os... Allowed Heading Variants. Cessna Charlie, November Tango. Resume na... Resume navigation direto então. O procedimento. Eita porra. Raio aleatório. A gente pode iniciar então as configurações aqui para fazer a descida. Eu vou fazer levantamento de tudo que a gente precisa aqui, inclusive preenchimento de data card. E aí a gente já volta com as informações meteorológicas mais atualizadas. Tanto de... De Cayenne quanto a alternativa. Vou já fazer o levantamento aqui de todas elas. Já vamos para o data card pegando a informação meteorológica atual. Teasing automático de Cayenne. Não sei se é mesmo. Data card. Então... Landing data card. Ares. Está com broken. 29 graus. 1,29. Elevação. Para o porto de Cayenne é de 18 pés. Embaixo do nível do mar. Para o porto de elevation. 18 pés. O vento... A gente está com 8 nós. 0,60 com 8. A componente de vento é bem baixa. Então eu não vou nem considerar aqui. Com praticamente 2 nós aí no máximo de vento de travessa. O DVP vai ser de 110,90 de VH. Aproximação com o flap 20. Esperado no destino é de 1.006. O que nos dá um holding time. Nosso tempo de voo de 2 horas e 15. Então a gente decolou com 2,240. Decolamos com 2,240. 3,50 para ser mais tranquilo. Menos 2,5 que foi a nossa etapa de agora. Menos 1,6 que é a alternativa. Menos 1,8 do alternativo. Uma hora e meia de reserva para voo de componentes. Ok? Não vou precisar. Cayenne e pista 0,8. Vamos então sem nenhuma limitação de item Mel e sem nenhum item de consideração plenário. Lápis 20. Ref de 110,90 nós. Pista seca no momento em Cayenne. Airport preferente não tendo a localidade e a gente está com 1.500 na chegada e vamos ter uma hora e meia de hold se necessário. Descida vai ser a 35 milhas do fixo de início de descida que é o do início do procedimento. Cruzando ele a 4.000. Ingressando na final com 2.000 pés. Não temos estar. A nossa MSA lá para a chegada nesse setor vai ser de 2.300 pés e a gente vai fazer a transição lá para 4.000. Vamos para a carta então de aproximação lá. R-Nave da 0,8 em Cayenne. A frequência do ATIS a gente já pega já já aqui. A gente já pegou a informação metodológica via ACARS. Já fizemos um pré-briefing aqui, mas a gente vai chegar em Acaro com 4.000, descendo para a Kukov e aí sim o Fox Charlie Alpha 0,8 com 2.000 pés. O setor aqui a gente está se aproximando a 2.300 pés e a gente vai descer na categoria Alpha até 368 pés na nossa aproximação com a L-Nave e Vineve. No caso de arremetida a gente vai então subir para o Sierra Oscar 410 e curvar direito então para o 412 e depois para o Osisto, que é o setor SUA que a gente ingressa para a nova aproximação. A posição Micoque é uma daqueles padding também para a gente reportar e aí depois GEDAX. Aqui nessa região já tem algumas formações que elas começam a ser apresentadas no radar próximo entre Micoque e GEDAX. 31 milhas para Micoque agora. Depois de GEDAX a gente vai estar no nosso ideal de descer. Dar mais uma aceleradinha aqui para a gente adiantar um pouquinho mais o... Vai descer para 4.000. Na verdade é 2.000. Aqui a gente vai estar tentando passar a 4.000 em cima de Acaro. 30 milhas a gente inicia a descida. Taxi lights on. 60 horas on. E o descent checklist. Port briefing confirmed. Taxi lights on. Minimums a gente vai descer então na MSA de 368 e até 4.000. Já vamos ajustar a 1.010 altímetros. 1.010. Aquilo já autorizou a descida. Cessna Charlie November Tango descente e mantenha o level 050. E starting descent. Vitor install hit off. Descent checklist completed. Cessna Charlie November Tango contact KN approach on 1.19.9. Have a good morning. 1.19.9. Cessna Charlie November Tango. Charmed localizer. Cessna Charlie November Tango. QNH is 1.010. Acai and Felix Ebaru contract tower on 1.18.1. Enjoy your morning. 1.19.1. Cessna Charlie November Tango. Curse cross speed minus 200, 100. Clive slope captured. A-set approach altitude set. Runway in sight. Clive stand. Speed check. Flaps. Then animal. 3G connection to my phone it on. Field tank selector is both on. Propeller full forward. Flaps set. 20 now. The external lights on. Lightning checklist completed. 1.000 stable. Cessna Charlie November Tango winds are calm, cleared to land runway 08. Clear to land runway 08. Cessna Charlie November Tango. Elevore pouzo. Check. 100 to minimum. Minimums. Minimums. Continue. See you later. See you later. See you later. See you later. Cessna Charlie November Tango exit runway when able. See you later. Não parecia muito, essa pessoa, eu ative o cuidado... Climbo não, pague a umainha com a carta. Não, não se acrime a carta. Climbo para depois, defluxos do lado do caminho. O destino do som do somaking, o som do som do som. Respira a parede e ta coloca no espaço. Respira a parede. E o som do som do som. Altesse flatten. A proposição em cima da... do macho. É somente aparato aqui mesmo. Esse é o último ponto, o que é do Pacho e o Pacho principal. E já temos mais de 1 minuto de cooldown do motor. E já temos mais de 1 minuto de cooldown da Belém, 9ª etapa e última para finalizar esse traslado. Abraço aí pessoal, até a próxima.